Hum, 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 hum. Mila, Morpho, fiz limonada pra vocês. Limonada! Uou! Ups! Ah, hum, depois eu limpo isso. Quero muito terminar de ler o meu livro. Ah, não! A torre do Morpho! Mila, você quebrou a torre do Morpho! Eu não quebrei a sua torre. Hã? Oi? Morpho, você estragou meu desenho. Não! Morpho, não! Sem brigas. Que tal vocês dois brincarem de outra coisa? Certo! Ah! Eu sou o Professor Mau. O Senhor Ação está aqui para te deter. Morpho, é Senhor Ação! Oh, legal! Eu construí uma máquina que fará todo mundo dormir. Não mesmo! O Senhor Ação está aqui! Que legal! Vamos tirar isso do caminho. Beleza! Ah, onde foi que eu parei? Ha, ha, ha! Você não venceu, Senhor Ação! Com a ajuda do... Oh, mas cadê o meu baú? Senhor Ação! Hum, Morpho, por que você pegou o baú? Morpho, não pegou! Mila! Minha construção! Eu não quebrei sua construção boba, Morpho! Construção boba, não! Mila boba! Ah, quer saber, Morpho? Eu vou brincar sozinha, sem você! Morpho, também vai brincar sem Mila! Morpho, vai brincar sem Mila! Tata-tata! Sem coração! Ui! Ui! Ah! Não tem graça! Sem Mila! Ah, não! Ah, eu não sei o que desenhar! Hum, o Morpho pensaria em algo! Esse livro é muito legal! Morpho, desculpa! Desculpe, Morpho! Eu não deveria ter ficado brava por você ter estragado o meu desenho! Hã? Ah, não foi o Morpho! Eu é que quebrei sem querer! O quê? Ah! Então foi você que quebrou os blocos do Morpho também? Aham! Aham! E pegou os brinquedos? Hum, sim! E quebrou construção de galhos? Hum, acho que sim! Mila, Morpho, amigos de novo? Claro que sim! Ah, me desculpem mesmo por ter feito tudo isso! E desculpe por ter feito vocês brigarem! Será que eu posso continuar sendo amigo de vocês? Ah, claro que sim, papai! Ei! Ei! Bom, que bom que pegamos meu carro! Uhul! Tá gelado lá fora! Papai, o que tá acontecendo? A gente tá encolhendo? Não, o carro que tá crescendo! Eu não alcanço mais o volante! Rápido, Morpho! Morpho, em um avião! Morpho, a gente precisa parar isso! Morpho, em um carro gigante também! E aí, o que tá acontecendo com o meu carro? Oh-oh! Parece que ainda não terminamos! Você vai ficar bem, Phoebe! Toma um chá e fica quente! Seu resfriado vai passar daqui a pouco! Hum! Ótimo! Saiam da frente, pessoal! Por favor, se afastem! Cuidado! Ah, não! Tá a caminho da ponte! Ah, não! Minha caminhonete! Rápido, Morpho! Morpho em um guindaste gigante! Ah, muito obrigada, Morpho! Ah, você saluou o meu sorvete! Oi, Mila! O que estão fazendo aqui? E por que esse carro está gigante? Foi você que fez isso, Phoebe! Toda vez que espirrou, você usou sua magia! Ah, não! Não se preocupe! Ninguém se machucou! Vamos colocar tudinho em ordem de novo! Morpho! Morpho em um foguete! Morpho em um foguete! Morpho em um foguete! Espere um minuto! Eu acho que todos merecem uma coisa doce depois dessa aventura! E eu tenho muito sorvete! Morpho em um foguete! Morpho em um foguete! Morpho em um foguete! Morpho em uma retroescavadeira! Morpho em um foguete! Morpho em um foguete! Brasca-nosca, Phoebe! Me desculpe, pessoal, mas minha mãe nunca deixa eu brincar de doces ou travessuras. Vamos lá, Phoebe. Ah, tudo bem. Que pena. Vamos lá, Marfo! Desculpe, Phoebe, mas você é uma bruxa. E sabe o que acontece com as bruxas quando o sol se põe no Halloween? Todas as bruxas viram do mal! Até parece. Quem acredita nessa história velha? Tchau, tchau e obrigada! Nossa! Olha pra todos esses doces! É uma pena que a Phoebe não pôde vir conosco. Nossa, Marfo! Aquela fantasia era incrível! Não acha? Ah! Marfo mais assustador! Fantasia? Não! Essas não podem ser fantasias! Ah, não! Precisamos descobrir o que está acontecendo, Marfo! Morfinho-maranha gigante, siga os doces! 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 Oh, Phoebe, você está bem? Ha! Eu estou mais que bem! Eu não tomei meu remédio pra dormir! E agora a noite de Halloween me deixou maligna! E eu posso fazer o que eu quiser! Assuste eles, monstro de doces! Ha! Isso não vai nos assustar! Morpho! Morpho em um esqueleto gigante e assustador! Uau! Talvez um zumbi irá assustá-lo, Morpho! Ah! Eu sei o que vai assustar uma pilha de doces! Morpho! Morpho em um gigante e assustador! Pedaço de brócolis! Asas de morcegos! É muito saudável para meu pobre monstro de doces! É hora de dormir, minha querida Phoebe! Não! Não! Quem poderia ser? Oi, Phoebe! Você quer nos ajudar a entregar esses doces pra outras crianças? Vocês conseguiram mais doces do que aguentaram ontem à noite! É... mais ou menos! Bom, eu acho muito legal que vocês querem dividi-los com outras crianças! Obrigada, Mila! Obrigada, Mila! Com a máquina do tempo do Professor Ashit, ninguém pode nos parar! Temos que pará-los, Morpho! Morphe em um super-herói dinossauro! Pronto! Agora vocês não podem mais causar problemas! Não, espere! Não é isso que deveria acontecer! Morphe em fim! Morphe em fim! Morachtada! Morphe em fim! Morpho em fim! Ótimo trabalho, Millie Morphle! Vamos reunir todos eles para os devolvê-los a tempos pré-históricos! Rápido! Pegue o Triceratops Morphle! A CIDADE NO BRANCO! A CIDADE NO BRANCO! A CIDADE NO BRANCO! A DOC! Acho que esqueceram de um dinossauro! Ah, não! Morpho! Rápido, ao laboratório! Precisamos descobrir onde ele foi! Ali está ele! Santos tubos de ensaio! Aguarde um momento, Morpho! Isso deve resolver! Ai, que bom que você está bem! E é assim que meu mixador de animais funciona! Ele mistura todo tipo de animal! Isso seria ótimo para criar novos pets para a loja! Olhem isso! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Ah, não! Professor Hashi! Ah, não! Eu não sei como trazer luz ao normal sem o professor! Não! Espere! Hum... Morphe em um super-herói morfo! Hum... Hã? Hum... Oh! Hmm! Hmm! Mila, Morpho, venham aqui O que foi, cuidador Kenneth? Os meus animais estão todos misturados E eu vejo que o seu gato tem uma cabeça de leão Bem, o meu leão tem uma cabeça de gato Patas, é você? Hum, então a máquina troca a parte de animais existentes Então para achar o Rashid verdadeiro precisamos achar um pato Para o parque, Morpho E essa é a física de por que pessoas não podem voar, mas patas podem Fascinante, né? Professor Rashid Ah, Mila, Morpho Vamos voltar logo para reverter essa besteira Isso deve resolver Agora aperte o botão Maravilhoso! Agora aos outros animais Por favor, não os mude de volta As pessoas os amam no zoológico Eu nunca tive tantos visitantes E eu gostaria muito de criar eles Para se tornarem pets mágicos Maravilhoso! Maravilhoso! Música Música